Você sente a sua mente agitada, dominada pela ansiedade? Se sim, essa mindfulness foi feita para você, então pega na minha mão e vem comigo experimentar uma mente calma e em harmonia. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Organicamente. Eu sou o Leo Hunt e serei o seu guia nesta mindfulness de hoje. Vamos começar? Procure um lugar onde você não será interrompido, interrompida por alguns minutos. Se estiver sentado numa cadeira, apoie seus pés no chão com as pernas descruzadas e mantenha a sua coluna direta em uma postura que reflita a sua intenção de estar desperto e atento. Sua postura deve ser altiva, digna, mas confortável, sem rigidez ou tensão. Se preferir deitar, mantenha as pernas geralmente afastadas e os braços ao lado do corpo também relaxados. Feche os seus olhos, se isso for confortável, mantenha o olhar suavemente direcionado para baixo. Sinta o corpo em contato com a superfície de apoio e explore as sensações desse contato. Agora, faça três respirações profundas. Inspire profundamente pelo nariz, preenchendo os seus pulmões. Inspire lentamente, liberando qualquer tensão. Repita isso mais duas vezes, sentindo seu corpo relaxar cada vez mais. a cada expiração. Muito bem. Agora, traga sua atenção para a respiração natural. Inspire pelo nariz e perceba o ar entrando, preenchendo os seus pulmões. Respire pelo nariz. Sinta o ar saindo suavemente. Durante um minuto, observe o ritmo natural da sua respiração, sem tentar controlá-la. E nesse período, se por caso a sua mente, devagar, gentilmente, traga sua atenção para a respiração. Isso. Vamos iniciar. Inspirou. 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 Tchau, tchau. Muito bem. Agora vamos introduzir a respiração 4, 7 e 8. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Segurar a respiração contando até 7 e vai inspirar suavemente pela boca contando até 8. Vamos fazer 4 ciclos dessa respiração, permitindo que cada ciclo traga mais relaxamento e calma para a sua mente. O primeiro, faremos juntos. Inspirou. 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou os próximos 3 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. 3, 5, 7, 9. 7, 9. 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7, 9. 2, 4, 7. 2, 4, 6, 7, 9. 3, 6, 8. 1, 3, 4, 7. Muito bem. Agora que a sua mente e o seu corpo estão mais relaxados, escute essa história inspiradora da tradição budista. Há muito tempo, Buda contou a história de um homem que vivia atormentado por pensamentos de medo e preocupação. Ele procurou o Buda em busca de paz. O Buda com calma lhe disse, a mente é como um lago. Se você jogar pedras nele, as águas ficam agitadas. Mas se você permitir que o lago permaneça intocado, ele naturalmente voltará à clareza. O homem então aprendeu a observar os seus pensamentos, sem reagir a eles. Assim como observamos o reflexo da lua no lago, sem tentar tocá-la. Com o tempo, a sua mente se harmonizou. E assim como esse homem, você pode encontrar a paz ao permitir que os seus pensamentos fluam, sem tentar controlá-los. Apenas observem, apenas observem, agora traga sua atenção para o corpo. Comece pelos pés, tornozelos, perceba todas as sensações presentes nessa região. Apenas observe, sem julgamentos. A partir daí, vá subindo a sua atenção para as pernas, joelhos, coxas. E agora, englobe todo o seu corpo. Sinta cada parte do seu corpo, momento a momento, observando como as sensações surgem e desaparecem. Se a sua mente se devagar enquanto se caminha o seu corpo, lembre-se que isso é natural. Simplesmente reconheça o pensamento e suavemente traga sua atenção de volta à respiração. E agora, coloque sua mão no abdômen e sintam subir, descer a cada respiração. Deixe que a respiração seja uma âncora, trazendo você de volta ao momento presente. Agora, imagine uma sensação de gratidão crescendo no seu coração. Isso. A cada respiração, sinta essa gratidão se expandindo, preenchendo o seu corpo com calor e serenidade. Pense em algo ou alguém que te traz gratidão e paz ao seu coração. Mantenha essa imagem por um momento. E agora, faremos três ciclos da respiração. 3, 3, 3, 6. 3, 3, 6. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 3. Vai segurar a respiração, contando até 3. E vai inspirar suavemente, contando até 6. 2, 3, 6. Faremos 3 ciclos dessa respiração. E o primeiro faremos juntos. COURAR As ruas das respirações. Expirar. 2, 3. Segurar. 2, 3. Expirar. 2, 3. Expirar. 2, 3, 4, 5, 6. Faça os próximos dois círculos. Muito bem, agora volte à sua respiração natural e ameta que o seu corpo e a sua mente encontrem uma sensação de profunda harmonia e paz. Meus parabéns, você acaba de praticar um poderoso exercício de Mindfulness e você é uma pessoa muito forte e especial por fazer praticá-lo conscientemente, assim cuidando da sua saúde mental. Continue praticando todos os dias, assim a sua mente ficará mais harmoniosa e livre da ansiedade. Um grande beijo na sua mente, que o seu dia seja com muita harmonia e paz. Eu te encontro aqui no canal, às 22 horas, com a nossa meditação criada para dormir. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de psicologia e fui o seu guia nesta meditação guiada de hoje. Seja muito bem-vindo a esse canal. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness junto comigo. E agora, Pequeno Lagarto, eu gostaria de saber como é que você está se sentindo após a prática de hoje. Espero que muito bem, com a sua mente tranquila e relaxada. E agora, Pequeno Lagarto, eu estou precisando da sua ajuda e sabe para quê? Para espalhar essa sensação de bem-estar e paz interior para mais pessoas. E você quer saber como você pode me ajudar? Então, interaja aqui no canal. Você pode curtir, você pode comentar, compartilhar. E você, Pequeno Lagarto, ainda não está inscrito aqui no canal? Então, você está esperando o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber o aviso das nossas próximas meditações de Mindfulness. E por hoje, é só reprogramar. Tenha um ótimo dia. Continue cuidando da sua saúde mental. Fique bem. Seja feliz, que isso é muito importante. Te encontro aqui na nossa próxima meditação. Grande beijo na mente e tchau. E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarto, sabe para quê? Para te indicar essa playlist aqui do lado, que são de meditações Mindfulness para iniciantes de um minuto. E também para te indicar essa outra Mindfulness para você praticar antes de dormir ou quando acordar. Então, qual a verdade você vai fazer primeiro? Te aguardo lá. E agora você vai fazer primeiro? Legenda Adriana Zanotto